Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Se vocês gostando do vídeo aí, dando aquela moral, dá curtida lá no vídeo, né? Gostando do vídeo, querendo ajudar, se inscreva no canal, não esqueça de assinar as notificações que é muito importante Mais uma vez aí, ó, amigo gaúcho aí mexendo no rolinho, tá? O rolinho aqui tem uma terra que ele tá chapa chapa, né? Que é para asfalto, ele tá vazando muito óleo aqui no cilindro Vazando muito óleo no cilindro e aí ele tá desmontando aqui pra ver qual o defeito E pra poder resolver, tá? Aí conforme ele for desmontando aqui, eu mostro pra vocês e depois eu pergunto ele também, ele me passa O que foi feito, quais procedimentos, tá? Aí pra afrouxar aqui Ele precisou tirar os parafusos todos, né? Daqui da base ali Manteve a base ali com dois suportes Pra poder tirar o rolo inteiro e isso aqui Pra poder fazer essa desmontagem, tá? Aí depois conforme o desenvolvimento de serviço dele Depois eu pergunto ele e passo pra vocês direitinho, tá? Daqui a pouquinho eu volto aí mostrando pra vocês aí Olha aí galera Depois da base desmontada, tá? Mostrando pra vocês aí, ó Tão fazendo aqui a tirada do tampão Onde fica o rolamento, tá? Tão acompanhando aqui Aqui fica... É, tá muito estranho Ainda tem óleo ainda A gente tá fazendo a retirada aqui Aí iremos montar essa peça aqui Pra gente poder ver o que que tá ocasionando esse vazamento Do lado de cá não foi mexido ainda Tá? Onde que tem a bomba Isso aqui é o tema terra Chapa a chapa, tá? Aí conforme O decorrer do vídeo aí Eu volto mostrando pra vocês o que Qual o procedimento O que que tá acontecendo O que que pode ser feito Tá? Daqui a pouquinho eu volto aí galera Um abraço Fala aí galera Voltando com o vídeo aí, ó Tô com o Gaúcho aí fazendo a retirada aqui Ô Gaúcho, me explica um pouquinho aí O que que você tá fazendo a retirada aí Desse retentor É o que? Fala pra mim Esse é um Daltone Daltone, não sei mais isso, ó Ó Daltone, Daltone Certo Isso aí é pra vedação do cilindro do bolo É, do tamboré É, ó Ele aqui, ó Entendeu? Ele veda peça a peça Lá tem a outra Aí ele veda Onde vazou É obrigado a troca Que a borracha Ela perde a pressão dela E aí Vem o vazamento Entendeu? Sim, daí é o desgaste também com o tempo, né? Fica parado Resseca, né? Essas coisas Muito tempo parado Isso aí Certo, certo Aí ele tá fazendo a retirada Agora Esse aqui é um Um tema terra Esse aqui Chapa-chapa Que eles falam, né? É, o resto tá tudo Tudo ok O rolamento ok Depois eu vou fazer uma limpeza ali também Mostrar aqui pra vocês, ó Aqui também é A outra parte do retentor Vamos esperar Vou botar uma vasilha embaixo Pra aproveitar o bolo Sim, sim Aí conforme for tirar isso aqui também Eu mostro pra vocês aí, tá? E depois a colocação Que vai ser a troca feita dele, tá? Daqui a pouquinho eu volto aí Com continuação ao vídeo aí, galera Um abraço Olha aí, galera Dando continuação aí, ó O gaúcho Tá tirando o restante da peça aí De vedação Então eu esperei Achei que iria sair óleo, né? Mas Já tinha perdido um pouco Já tinha praticamente perdido, é? Entendeu? Então a peça é essa daí, né? É Aqui, ó Entendeu? É, gente São duas peças Duas vedação Olha lá O trabalho é assim, né? É esse aqui, ó Olha lá Interessante, né? Pra quem não sabe Pra quem procura também Entendeu? Ela veda aqui A pressão que faz ela Sim, sim Ela veda cara a cara dela, né? Interessante Interessante Certo, certo Não, tranquilo Eu vou ver a numeração agora Vamos ver a numeração aqui, galera Deixa eu ver aqui a numeração Pra vocês Saber qual Qual é o correto aqui Comprar, né? Acho que tem alguma numeração aqui Vou dar uma limpeza Vamos dar uma limpeza na peça Daqui a pouco eu volto Mostrando pra vocês aí Valeu, galera Então, ó Como daqui Esse vídeo tá sendo Como trocar O O O ringue, né? O O reparo aqui do Do tambor Do tema terra Tá? Chapa, chapa aqui Daqui a pouco eu volto aí, galera Galera, voltando com o vídeo aí, ó É... Foi limpo Aqui já o O retentor Aqui do Do tambor Do tema terra O modelo é tema terra Aqui, ó Mostrar pra vocês, ó Tema terra SPV68L, tá? Esse reparo aqui Ele não tem Numeração nenhuma Aí conforme A empresa que comprar E vir é um código Eu vou passar pra vocês Direitinho Tipo uma referência, tá? Mas como Como vocês forem comprar Esse retentor De Do tambor Aí vocês procuram Sempre na referência do Do SPV 68L Valeu, galera? Aí daqui a pouquinho Eu volto aí Com continuação Esse vídeo E... Na troca Substituição E... E completando o óleo Do nível desse tambor Valeu? Um abraço aí, galera Daqui a pouco eu tô de volta, hein? Fala aí, galera Voltando com o vídeo aí É... Desmontamos tudo, né? Tiramos o... O ringue aqui O reparo que tava vazando Aqui no... SPV aqui 68L, tá? Aí a gente... Eu trouxe aqui pro Lava Jato E dei uma lavada aqui Dei uma limpeza Tá? Tá tudo limpinho Tá isolado ali Esperando O retentor chegar Pra gente fazer a substituição, tá? As peças estão aqui Ele tá desmontado lá atrás Valeu, galera? Aí quando essas peças chegar aí E for fazer a montagem Eu mostro pra vocês também E o seguinte O óleo Que é colocado Aqui no cilindro, tá? É óleo hidráulico 68L E são 35 litros, tá? Aqui não tem separação de óleo aqui, não Tá? São 35 litros de óleo Que pega aqui dentro Aí quando chegar o óleo E chegar as peças Iremos montar E eu mostrarei a vocês Como que fica Valeu? Daqui a pouquinho eu volto Um abraço, hein? Fala aí, galera Voltando com o vídeo aí Trocando o reparo aí Do tambor, né? De vibratório aí Do rolo aí Mostrando pra vocês aqui Eu perguntei o Gaúcho aqui Ele falou que não tem Nenhuma numeração Específica Cravada na peça Pra indicação de comprar A própria O próprio kit, né? O próprio anel de retenção aí Que eles falam De vedação Aí só com a numeração mesmo Do modelo Do rolo, né? Desse equipamento Que a gente consegue ver mesmo, tá? Pela plaquetinha Igual eu botei pra vocês E vou botar na especificação do vídeo Tá? Aí a gente vai fazer a montagem Eu só tô acompanhando mesmo Quem tá fazendo a montagem aqui Tá sendo o Gaúcho Isso aqui tá sendo o Gaúcho Aí ele tá encaixando Isso aqui não precisa ser pancada Entendeu? Na pressão da mão mesmo Que a vedação É entre elas aqui mesmo Entre as duas peças ali Aí não pode ter sujeira nenhuma Sim, sim Aqui tá no rolamento A gente não vai Sim, beleza Aí aproveitou Tirou, deu uma lubrificada Logo no rolamento Pra ele não entrar seco, né? Então beleza Beleza A gente vai fazer a montagem aqui E quando tiver praticamente tudo no local Aí a gente vai finalizar esse vídeo Mas me diz uma coisa, Gaúcho Qual é o tanto de óleo Que bota nesse tambor aí? O nosso manual tá pedindo 38 litros 38 litros, né? É, mas a gente aproveita o óleo que tava aqui, né? Sim, sim Só completa mesmo, né? Aí o lado de lá que é o... Certo E o óleo aqui é o quê? 68? 68, é É, né? Tá Minha especificação então é 68 E 38 litros de óleo Total, tá? Daqui a pouco eu volto aí Dando continuação a esse vídeo, galera Um abraço aí Falei, galera Uma dica pra vocês aí Na hora que vocês forem colocar Fixar aqui O rolamento no local aqui E botar na posição Vocês tentem fazer o máximo possível Pra deixar ela entrar alinhada Sem forçar Porque se ela forçar Ela vai soltar O retentor na parte de dentro Aí você vai ter que tirar Essa peça todinha de volta Tá? E é pesado pra caramba Tem que ser duas pessoas Pra fazer isso aí Tá? E vocês botarem um calço Aqui embaixo Pra poder alinhar Esse rolamento E entrar direitinho Porque senão Ela Ela vai soltar lá dentro Aí vocês vão ter que tirar tudo Valeu, galera? Aí vocês colocando aqui Encaminhando Você já vem com a base Que precisa ser fixada aí Que é a trava, né? E vocês já encaminham Parafuso com parafuso Tá? Limpam bem a base Onde que vai ficar É... Fixado Tá? E vão apertando Parafuso Parafuso Pra ela se encaixar no local E ter o aperto final, né? Ter o aperto final Daqui a pouquinho Volto aí, galera Dando continuação A esse vídeo aí Valeu? Um abraço, hein? Fala aí, galera Voltando com o vídeo aí, ó Nosso amigo Gaúcho Tá fazendo aperto aqui Da trava Onde que fica fixado ali O rolamento E lá dentro Fica fixado O anel Da vedação, né? Do óleo hidráulico aí Do tambor É... O Gaúcho Aí pra gente fazer Essa vedação aí Ela não precisa Se ter calibragem Na apertar Na apertar Os parafusos, não, né? Só não A única observação Que tem É que é manter Sempre a peça limpa, né? Sim, sim E ela própria Vai se indicando Como deve montar Não tem... Sim, sim Não tem como Erro, né? Não tem como se perder, não Assim, ó Isso aqui é só uma trava O momento que você tirar ela Sai tudo Então colocamos Colocamos ela Ela abaixa no fim Aqui, ó Sim No fundo Dá o aperto nos parafusos Um aperto bom Nos parafusos Deu Tá sinalizado Tranquilo Agora vamos entrar Com a tampa Sim Né? Dar o anel O ringue aqui na volta Com a vedação Com a vedação Para não ter perigo Do óleo vazar para cá Sim E vai finalizar o trabalho Não, beleza E depois colocar no lugar E completar o óleo A gente vai mostrar A gente vai mostrar do outro lado Lá depois, né? Sim Aonde colocar Como a colocação dele Tudo Nível certinho Ele tem que ficar 360 graus Certinho Sim, sim Tranquilo Tranquilo Daqui a pouco Então a gente volta A gente volta em continuação Esse vídeo Valeu Gaúcho Obrigadão Fala aí galera Voltando aí Com o vídeo Apertamos essa base Aqui Já Colamos para cá O tambor Tá E estamos apontando aqui Esses parafusos aqui Para prender a base Aí você dá uma olhada aí Gente Como que fica Ficou direitinho Tá Aí iremos botar essa Essa base aqui da frente Esse guia aqui da frente E apertar os parafusos frouxos Depois de tudo apertado A gente vai Engatar as mangueiras aqui O ringue direitinho aqui Tá E verificar esse nível Verificar não Completar o óleo Tá Olha o tipo de óleo Mostrando para vocês 68 Quantidade Tá 35 aqui né Mais zerado Zerado Bota uns 38 eu acho né 35 a 38 Tá Mostrando para vocês aqui E o modo de colocar o óleo É esse aqui Tem que ser nivelado Nivelado Conforme a foto Valeu galera Aí terminando o serviço aqui Eu venho mostrar para vocês Como ficou Valeu um abraço aí galera Daqui a pouco a gente volta aí Falei galera Vindo finalizando o vídeo aí Tá Foi feita a montagem Toda Já foi feita Apertou tudinho Apertou aqui o raspador Aqui da frente do Da base do rolo Tá Só que lavar não Mas A mecânica em si Já foi feita A parte hidráulica dela Tá Já está funcionando O óleo foi colocado Já Mostrar para vocês aqui Aqui atrás Aqui ó Na tua frente aqui É o tambor É o nível Tá Para vocês Colocarem no nível O óleo E ver O nível certinho Vocês botam ele de lado Tá Conforme o desenho aqui Tá Deixa ele reto assim Aqui É o nível Vocês soltam lá Bota um funil De coca cola De refrigerante né Com a mangueirinha Que encaixa lá E vai colocando óleo E vendo o nível Entornou nessa altura aqui Chegou nessa altura E começou Encheu Tá no nível certo Correto Tá Vocês tampam Bota o bujão No local E beleza Tá 35 litros aqui O mecânico me disse Que ele vazio Total Ele pega 35 38 litros Tá Só para passar para vocês Ó Quantidade 35 Óleo 68 Óleo 68 É óleo hidráulico Tá Óleo hidráulico Ele Ele Quando é novo O equipamento Zero Beleza Se vocês Tem um rolo desse aqui É E ele for mais antigo E tá dando muito Muito probleminha Você pode botar Um óleo mais grosso Um óleo Um óleo mais grosso Um óleo 90 Entendeu Depende muito Do 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 Como tá o O seu rolo Valeu galera Gostando do vídeo aí Daquela moral Daquele likezinho Tá Podendo aí Compartilhar com seus grupos De zap aí Eu agradeço muito Tá Que sempre tem gente Com dúvidas Precisando de alguma orientação Algumas dicas Valeu galera E não esqueça aí Podendo se inscrever no canal Eu agradeço muito Valeu Isso aqui então foi A troca do Reparo do cilindro Do SPV 68L Tá Tema terra Tamo junto galera Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Tá Tema terra Tema terra Tema terra Tema terra